Agora, eu gostaria de chamar o doutor Carlos Eduardo Amaral, né? Obrigada, doutora. O doutor Carlos foi, ele é colega meu, né? A gente trabalhou junto no Hospital João XIII, que é de urgência de trauma, né? E é com muita honra que a gente recebe ele aqui de volta como amigo e como secretário de saúde, né? Do estado, o doutor Carlos Eduardo Amaral é neurocirurgião, neuroradiologista, intervencionista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalhou na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais desde 1994, tendo experiência como gerente assistencial do Hospital Regional, doutor João Penido, em Juiz de Fora. Possui MBA em gestão de negócios e MBA em gestão hospitalar e segurança do paciente, com experiência em gestão de qualidade. E é secretário do Estado de Saúde de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Carlos, por nos aceitarem esse convite, né? E a palavra está com você. Cleve, sou Sandra. Eu que agradeço a oportunidade de trazer aqui umas breves palavras, né? Sheila já nos brindou com essa apresentação. Quase nada sobrou para mim, né, Sheila? Mas eu vou tentar dar só uma visão muito rápida do que a gente está tentando mudar na saúde de Minas e talvez trazer alguma melhora, né, que é o nosso objetivo na assistência como um todo, em especial na linha de cuidados do AVC, que nós estamos tentando aqui lapidar, principalmente implantar no Estado. Eu vou compartilhar a tela, né, com vocês, só para a gente poder dar um pouquinho de organização na apresentação. Então, o que nós temos hoje, do ponto de vista do AVC? Igual o Sheila falou, o AVC, a doença cerebrovascular, atualmente é a segunda causa morte em Minas Gerais. Nós temos uma média de internações em Minas, em torno de 2.200 internações por mês. Isso é distribuído por todas as regiões de saúde. Isso, para nós, chama muita atenção, porque Minas é um Estado muito heterogêneo, né? De uma forma geral, com a epidemia e com as alterações que nós tivemos nesse ano, nós tivemos uma redução do número de internações por AVC. Isso chama atenção por causa que mostra, talvez, até um desajuste na rede por conta da epidemia de coronavírus. E, em Minas Gerais, hoje, nós temos seis hospitais habilitados para AVC, né? E eles compõem em torno de 21,2% do total das internações. Isso, para nós, chama muita atenção, porque claramente mostra que, em Minas Gerais, nós temos uma oportunidade de melhoria muito grande no atendimento do AVC, e é esse caminho que a nossa equipe, que é responsável pela diretoria de urgência e emergência, tem tentado focar na secretaria. Então, dentro da linha de cuidado do AVC, um slide muito parecido com o que Sheila apresentou, ou seja, em Minas, nós hoje temos a prevenção e a promoção de doenças crônicas na atenção primária, com o treinamento que nós fazemos de toda atenção primária no Estado. Nós, hoje, temos um programa que chama Saúde em Redes, que ele traz processos de trabalhos muito bem definidos, foco em prevenção de doenças relacionadas à hipertensão arterial e ao diabetes, ou seja, nítida relação com o AVC. Nós temos o serviço de urgência 24 horas, que hoje nós estamos ampliando, tanto as portas de emergência quanto o SAMU. Nós aproveitamos essa epidemia para estruturar os pequenos hospitais do Estado, para vocês terem uma ideia do tamanho que é o Estado de Minas, do ponto de vista de estrutura hospitalar. Nós temos em torno de 480 hospitais vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. Então, esses hospitais nós aproveitamos para estruturar com respirador, com monitores, ou seja, nós temos já um legado nas portas de urgência na epidemia. O SAMU, 192, nós estamos ampliando o SAMU, com toda a dificuldade financeira do Estado, está passando por momentos muito difíceis. Esse ano nós teremos o SAMU na região leste e Vale do Aço, ano que vem na leste do sul e noroeste, ou seja, nós buscamos ter um atendimento pré-hospitalado com o SAMU até o final da gestão em todo o Estado de Minas Gerais. E também estamos tentando ter uma porta de entrada prioritária na linha do AVC. Isso precisa de um dimensionamento da rede, principalmente precisa que a rede entenda a importância e que se adapte. E nós estamos tentando, fazendo reuniões com as macro-regiões, reuniões com os grandes prestadores, para ver a dificuldade que nós temos e, principalmente, achar soluções para estimular essa rede no Estado, uma vez que grande parte da nossa rede é de filantrópicas. Além disso, nós temos, no ponto de vista hospitalar, os centros de AVC, o AVC isquêmico, com o protocolo de trombose e também os hemorrágicos, nós tentamos credenciar e diferenciar esses centros no Estado. E, do ponto de vista, após a alta, nós temos o programa de reabilitação ambulatorial neurológica, os centros de reabilitação, atenção especializada e vários outros programas. ou seja, a gente tem tentado, em todos os níveis, dar alguns passos no sentido da melhoria, lembrando que o momento é um momento muito delicado para o Estado, do ponto de vista do financiamento. Nós conseguimos, no ano passado, pagar em torno de 400 milhões de dívidas atrasadas que travavam a secretaria, nós retornamos o financiamento da urgência, emergência pleno, e, esse ano, também estamos financiando toda a atenção farmacêutica que estava atrasada, retornando com a atenção primária, ou seja, são passos muito importantes no sentido de tentar melhorar a saúde do Estado, melhorar a vida das pessoas. Do ponto de vista, então, das portas de entrada prioritárias para o AVC, as ações da nossa coordenadoria estadual de urgência e emergência foi fazer um levantamento de hospitais com potenciais para atendimento do AVC. Esse levantamento foi realizado, nós identificamos 21 hospitais, e nós estamos acertando agora com esses hospitais para termos um repasse, um financiamento por conta do Estado, no sentido de buscarmos também habilitação com o governo federal. além disso, todas as solicitações que o Estado tem encaminhado para o governo federal, nós estamos agora com a nossa coordenadoria dando uma ênfase maior, no sentido de nós termos um acompanhamento real e rapidamente resolvermos pendências que se façam presentes. algumas reflexões dentro das reuniões que nós fazemos com os comitês de gestores regionais, e aqui eu chamo a atenção justamente para o tamanho de Minas, as dificuldades e principalmente a diversidade que nós temos. Minas Gerais, nós temos 14 que nós chamamos macro-regiões de saúde, são regiões que nós entendemos que dali os pacientes não devem ser encaminhados para outras regiões, naturalmente não é perfeito, mas hoje essas regiões de saúde têm em torno de 92% a 95% de resolutividade, então a gente tem buscado aumentar a eficiência dessas regiões. Do ponto de vista de micro-regiões, nós temos 89 micro-regiões de saúde e cada uma dessas micro-regiões nós temos um hospital que é um hospital âncora, um hospital que suporta essa região que nós temos que buscar estruturar todas as linhas de cuidado principais, principalmente relacionadas à urgência e emergência e o AVC é uma delas. Então, dentro dessas reflexões, o que nós vemos? Quais são as ações que estão sendo realizadas atualmente na região? Quais ações devem ser realizadas para melhorar o cuidado do AVC? Quais são as principais dificuldades encontradas? Se já há experiência com telemedicina na região? Quantos leitos de AVC a macro tem e qual que seriam as ações para implementação? A avaliação da assistência prestada pelo SAMU, isso é fundamental, igual a doutora Sheila falou, e a avaliação, de uma forma geral, como está o atendimento do AVC, tanto domiciliar quanto atenção primária. Ou seja, essas reuniões, elas visam sensibilizar toda a rede no sentido de nós buscarmos soluções em cada uma das macro e micro regiões de saúde do Estado. Dentro dos nossos centros de AVCs, que são poucos, nós identificamos que nós temos, então, uma possibilidade muito grande de trazer melhorias, e para isso nós precisamos resolver vários gargalos, ou seja, hoje nós temos centro de AVCs na região centro, sudeste e norte e no Vale do Aço, ou seja, são apenas quatro regiões de 14 regiões de saúde do Estado. E esses são os hospitais. Na região centro, nós temos o Risoleta Neves, o Metropolitano, o Célio de Castro, e, além disso, no Vale do Aço, o Márcio Cunha. Na região sudeste, o Hospital Terezinha de Jesus, foi uma mudança que nós fizemos lá e que agora nós estamos, efetivamente, com uma estrutura muito grande, com bastante reperfusão na região sudeste e na região norte, a Santa Casa de Montes Clássicos, que também tem um desempenho bem satisfatório. Uma coisa que nós estamos muito atentos aqui na secretaria e que a gente vai tentar ter uma política estadual no sentido de fomentar não somente o AVC, mas para toda a atenção à saúde, é o sistema de telemedicina. Nós estamos vendo agora, durante a pandemia, que, efetivamente, esse sistema funciona, nós implantamos um sistema de atendimento a COVID com médicos da FEMIG e que, efetivamente, nós vamos buscar ter uma política estadual voltada à telemedicina e que, naturalmente, vai contemplar o AVC. E, naturalmente, também, nós estamos alinhados com o Dia Mundial do AVC, para nós é uma data muito importante enquanto secretário estadual de saúde, no sentido de lembrar as medidas que são necessárias e são importantes para a prevenção e a promoção da saúde. Além disso, também, eu acho que, para nós, enquanto uma rede muito grande, é um momento que nós podemos sensibilizar a rede, que os nossos prestadores se motivem para nós termos mais centros de referência em tratamento do AVC no Estado. Esse objetivo nosso, nós estamos buscando de uma forma incansável, para nós é muito importante, e foi uma pena que esse ano, por conta da Covid, nós tivemos que reduzir a velocidade de várias medidas que nós estávamos implantando, mas, de uma forma geral, nós entendemos que agora nós já estamos retomando essas medidas e que em 2021, se tudo der certo, nós daremos grandes passos, principalmente no AVC, que é uma área que efetivamente o Estado é carente e eu, especialmente, tenho um carinho muito grande, eu lidei com a AVC durante muito tempo e toda essa evolução que a Sheila mostrou aí, desde 1996, 2001, os primeiros hospitais privados, eu fazia parte lá em Juiz de Fora de Um, então, eu tive uma participação importante que eu acompanhei toda essa mudança e pude ver claramente que efetivamente a gente conseguindo expandir para o Estado de Minas Gerais toda essa técnica, toda essa estrutura, efetivamente, nós podemos trazer benefício. Tem vários questionamentos, várias dificuldades que a gente efetivamente pode lidar, mas, por um outro lado também, primeiro, a gente tem que pôr as contas em dia e, aos poucos, a gente ir andando, então, eu acho que contas em dia a Secretaria está bem mais estável esse ano e o ir andando, eu acho que em 2021 nós daremos passos, não talvez passos pequenos, mas já passos bem mais arrojados para tentar melhorar a saúde no Estado. Basicamente, era isso que eu queria trazer, acho que a gente está realmente conseguindo dar alguns passos na melhoria do Estado e várias das estruturas que nós estamos buscando no AVC nós teremos no ano que vem já uma implantação mais agressiva e talvez de alguns centros de reperfusão dentro do Estado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado.